Compras Esse aqui eu comprei Lá na sucata Vamos lá, primeiro item Sânio Ele é AM, FM e DEC Segunda peça é um equalizadorzinho vintage De carro automotivo Terceiro item Esse dissipadorzão Enorme Espessura do menino Muito bom Esse é um dissipador Esse aqui é para montar aqueles Modos em P3 Esse aqui é outro Tem outro Esse aqui é do jeito daquele Esse aqui é do jeito daquele Aqui um rádiozinho Antigo Toshiba Esse aqui é antigão Nove bandas Tem antena original Todo original Todo originalzinho Tem a alça Dado uma pala aqui no celular Que é o O rádiozinho Ele Além de FM Ele tem outras frequências aqui Esse aqui é o SCDC Correnta terminada Contínua Cabozinho E aqui um E aqui um System da Aiva Cistinho Cistinhozinho da Aiva É o É o modelo É o modelo É o modelo NSX 430 Vamos fazer um teste Vamos fazer um teste Vamos fazer um teste Vamos ver se está funcionando O Aiva Ligou Ele está no modo É De apresentação Vamos ver Agora vou colocar aqui no AM FM Pelo menos Pelo menos Chiano Vamos procurar uma rádio aqui Vou precisar de um fio Vou colocar aqui um fio atrás dele Vamos ver Aqui em baixo Vou colocar aqui em baixo Vesciinho aqui embaixo Vesciinho aqui embaixo Ele tem saída para subir. E o som áudio com impedância de 16 ohms, e até a entrada auxiliar, e o nível de entrada aqui da auxiliar, tem um volume, está funcionando. O que eu acho interessante desses amplificadores digitais aqui, pelo menos o painel digital, é que ele tem uma violência no grave, surpreendente. Eu que sou acostumado a usar a classe AB sem equalização alguma, eu sinto uma... Diferença enorme de grave, realmente. Muito violento o grave desses... Acho que o pré desses amplificadores, esse formato digital é muito violento. O que é isso? O que é isso? Violentíssimo o grave, cara. O CD não está abrindo. O CD também. O CD também. O CD tem de aranha dentro. O CD a aranha dentro. O CD é o dom. Grave uma palavra, mas não tem muita definição de médio a agudo. Está aí funcionando. É um gravão fila da mãe que tem. O cara poderia usar a entrada. Pode até usar a saída dele para subir uf. O equipamento está um pouco sujo, mas está funcionando. Isso aí, mais umas comprinhas. Comprinhas de hoje. Valeu!